Eu quero contar um testemunho rapidinho, é curto, de uma mãe que teve o pedido alcançado em prol da filha. Olha só, hein? E aí já fica a dica, porque se a gente não conseguir falar agora, no finalzinho do programa, a gente vai dar uma dica pras mães, porque vai entrar um aprofundamento especial pra você que é mãe. Mas olha esse testemunho pra você perceber o que é uma orientação, uma mãe orientada para a oração. O que ela não consegue mover no céu e na terra? Olha só. Ela diz, Oi Val, boa noite. Estou escrevendo nesse horário, porque é agora que posso. Meu nome é Sida. Venho testemunhar um milagre que tive na minha família. Eu estou muito feliz. Minha filha tem muito tempo de casada, mas ela não engravidava. Então eu comecei a acompanhar todos os dias o programa Sorrindo pra Vida. E teve um dia que eu estava ouvindo o programa, e era o padre Adriano Zandoná. E ele disse assim, que uma mãe que pede pra Deus algo para os seus filhos que seja bom, Deus atende. Então eu pedi a Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, que a minha filha engravidasse. E graças a Deus, ela está grávida. Sou grata a Deus por ele ter ouvido e ter atendido as minhas orações. E também sou grata a vocês por trazer bênçãos todos os dias em nossa vida. E nos orientar de como nos comportarmos neste mundo. Ela está no início da gravidez, mas sei que Deus já está no controle de todas as coisas. E ela falou, ah, e é claro, né Val, pedi com tanta fé que eu já comprei o bode de São Miguel e da medalha das duas cruzes pro meu netinho ou netinha. E como vocês dizem todos os dias e nós aprendemos, o que ela disse, Márcio? É por isso que eu ajudo a canção nova. A canção nova. E de tudo, né? A graça que ela alcançou, porque não tem preço, né minha gente? Mas eu gostei quando ela dizia assim, a canção nova que nos orienta todos os dias. Gente, o que é uma orientação acertada na vida de uma pessoa, né? Já aconteceu com vocês? Às vezes faz a diferença entre a vida e a morte. E a morte, tem razão. O que é uma orientação? Quando você ouve aquela palavra precisa, cirúrgica, que te dá o... Que se fosse, desculpa a comparação agora, mas que fosse assim, você precisa ir ao banheiro e alguém te mostra a pó. A direção. Não é a direção daquilo que você precisa. Gente, isso não tem preço. Às vezes salva um casamento. Não é às vezes, por vezes salva um casamento. Filhos, né? É, orienta os filhos, é, tira tantas pessoas do vício, porque o que faltava às vezes para a pessoa era a direção correta. Correta. O como fazer, onde buscar as suas forças. Quantos estavam angustiados, deprimidos, vivendo todo tipo de tormento emocional e psicológico. E a palavra de Deus traz saúde para todas as dimensões da nossa vida. Porque a gente é que fica dividindo o ser humano, não é? Mas o ser humano tem um nome que é indivíduo. Você sabe o que significa indivíduo? Aquilo que não se pode dividir. É. Não é? A gente divide o que é indivisível para a gente estudar. Mas Deus não traz saúde para a mente, para o coração, não traz saúde para o corpo simplesmente. Ele traz saúde para a pessoa. Por isso que quando a gente está rezando, os nossos relacionamentos se curam. A nossa família se cura. As nossas relações sociais experimentam graça, salvação e bênção. A nossa mente é transformada. O nosso coração é revitalizado. Muitos, mas quando eu digo muitos, são muitos, incontáveis. Viveram verdadeiras experiências de ressurreição do seu coração a partir da palavra de Deus. Então eu também quero dizer, é por isso que eu ajudo a atenção.